Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje o vídeo tem novidade aqui para a casinha e eu quero compartilhar com vocês então vem comigo conferir Então pessoal, a novidade aqui da casinha é esse armário de banheiro eu até coloquei aí no título para vocês, então vocês já estão sabendo o que é minha cunhada me convidou para a gente comprar uma pia de banheiro para ela quando chegamos na loja, na loja chatuba, fica aqui pertinho de casa tinha uma promoção muito boa, queima de estoque de armários de banheiro a gente ficou doida quando chegou lá aí ela, vamos aproveitar, vamos aproveitar ela ia comprar só a pia, já aproveitou e comprou o armário e eu que não ia comprar nada, gente cheguei lá, fiquei encantada e aproveitei a promoção também, não ia ficar para trás eu e o José já tínhamos conversado que a gente queria comprar um armário pequenininho para o banheiro para dar uma mudada no banheiro que eu vou mostrar para vocês como é que está o banheiro agora que a gente queria comprar um armáriozinho para colocar as coisas do banheiro também dá um morderizado no ambiente antes de mostrar o armário, deixa eu mostrar aqui o banheiro para vocês como é que está hoje em dia o nosso banheiro é assim a gente entra aqui, desse lado aqui fica o vaso prateleira aqui box tem uma prateleirinha aqui aqui está a porta com a minha toquinha metálica aqui eu coloco o pente, ali a escova e aqui tem a pia a pia modelo torre, que chama, tem um espelhinho aqui oi então, aí a gente comprou o armáriozinho para colocar aqui no lugar dessa pia a louça aqui do banheiro é cinza, bem diferente aí eu consegui achar o espelhinho cinza também foi até fácil, não foi tão difícil pensei que ia ser mais difícil e aqui também a louça é cinza, do vaso é um modelinho bem antigo tem esse negocinho da descarga aqui bem diferente difícil ver um assim normalmente é aqui em cima do vaso e está assim, gente então a gente comprou esse móvelzinho e vai ficar lindo aqui nesse cantinho aqui da pia agora lá, vou mostrar o móvel para vocês então, pessoal, a gente já mora aqui nessa casa vai fazer 10 anos que a gente mora aqui quando nós chegamos aqui na casa já estavam lá o vaso e a pia, né? e aí a gente falou vamos deixar aí, é provisório daqui a pouco a gente troca, quando puder gente, foi ficando, foi ficando e o provisório já tem 10 anos aí recentemente eu sempre falo com o José ah, José, vamos dar uma repaginada no banheiro vamos botar um móvelzinho aqui do banheiro vai ficar muito legal um móvelzinho tirar essa pia aqui ele, ah, sim, vamos fazer isso sim quando aparecer oportunidade uma coisa legal, a gente faz sim ah, então tá e aí apareceu a oportunidade, a ocasião, né? falei, então chegou a hora vamos trocar esse, vamos renovar esse banheiro agora vou mostrar aqui o móvel para vocês, tá bom? então, gente, olha só o móvel ele veio assim, tá embaladinho porque ele estava montado na loja porque era ponta de estoque, né? então ele estava montado lá foi embaladinho assim, só com plástico não tem caixa, né? eu vou aqui tirar o plástico para a gente ver aqui melhor desembalei aqui a cuba olha como é que é o moço falou que não é de cerâmica não de louça não ele falou que é de fibra de vidro pesada a peça, gente gente, que coisa pesada agora eu começo aqui a desembalar o móvel e ele é assim, gente, olha tem uma gavetinha os acessórios aqui dentro da gaveta tem uma cozinha assim neutra, né? um begezinho para combinar com qualquer cor de banheiro aí tem esse pedaço aqui e aqui em cima, ó tem esse vidro, gente muito legal vir com vidro, né? que protege o móvel com a água que cai da pia gostei muito que veio com esse vidro e aí o móvelzinho é assim tá até escrito aqui, ó peça de mostruário então, pessoal, olha só então veio o móvelzinho olha que detalhezinho aqui também combinando com a gaveta foi o móvel esse tampo aqui de vidro a cuba e a torneira olha só a torneira, gente como é linda também bem moderna, né? foi o joguinho, o kit todo o armário, a cuba esse tampo de vidro com a torneira foi 550 e ainda veio o espelho, gente ó, tava esquecendo do espelho bem embaladinho o espelho com plástico o espelho tem um tamanho não é tão pequeno não é tão pequeno mas também não é de legão, né? acho que tá ótimo e aí eu comprei por fora só vai ter esse fol aqui, ó e o plástico foi 25 reais gente, parece muito que é de alumínio, né? gente, tô boba com isso aqui olha que lindo passa bem por alumínio e é plástico, gente ó, que legal super ansiosa, gente pra ver como é que vai ficar já vão começar as preparações vou remover lá a pia que tá lá vou fechar o registro de água pra começar a instalar o móvel, né? vem comigo, gente vamos ver o que vai dar isso aí, hein? alguns momentos depois gente, como tá ficando já removi aqui a pia, né? tem um ferrinho aqui, gente que segurava aquele aquela torre, né? tá bem firme esse prego aqui não sei como é que vai conseguir tirar lá então, como vocês quiserem tirar lembra que tem sempre esses dois pregos aqui prendendo essa torre, tá? e aí, tá assim muito esquisito sem pia vamos continuar marquei aqui na parede onde vai furar agora tem que torcer aqui, gente pra não acertar um cano eu tentei afastar aqui vai ficar muito próximo aqui da parede mas eu tentei afastar ao máximo aqui do cano de água, né? pra ver se não vai acertar vamos ver se vai dar certo esse aqui e aí Música Aqui na hora de colocar o sifão, o manual tá explicando, né, que tem que encaixar essa ponta aqui e ali. Se, por exemplo, tá maior, preciso cortar aqui, testar de novo, aí corta aqui de novo pra ver até onde vai dar. Ó, tem vários tamanhos que você vai cortando até entrar aqui dentro do cano. Agora eu vou encerrar esse pedaço que tá muito grande. E olha como ficou. Dei pra fazer uma entortadinha aqui, muito legal, e tem um acabamento lá na parede, ó. Ficou ótimo. Vamos ver se não vai vazar, né? Ai, tá ficando fofo demais, gente. Uh, falta botar o espelho agora. Quando tiver tudo armadinho, mostro pra vocês de longe. A gambiarra esperta pra não sujar a parte de baixo, que eu já instalei aqui, né, agora eu vou botar o espelho, né? Coloca aqui uma fitinha aqui, ó, colando o papel na parede, dá uma dobradinha aqui na ponta pontinha e pronto. Olha só, minha gente, terminei. Olha que lindo. Aproveitei também, tirei a prateleira que tava aqui, pra ficar mais clean. Olha só, gente, que lindo, ó. Fiz o teste aqui, abri a água. Funcionou direitinho. Não vazou. Certinho aqui embaixo, aqui. Tá ótimo. Muito lindo, gente. Ficou muito lindo. Agora eu vou aproveitar, né, dar uma pastina no banheiro. Meu banheiro lindo novo, gente. Só com esse móvel o banheiro ficou com a cara muito bonita. Ficou muito moderno. Lindo demais. Agora eu vou lavar direitinho, mostro pra vocês tudo limpinho, tá bom? Até já. Vocês piscaram o olho e eu já voltei aqui, ó, com o banheiro limpo e cheiroso. Eu vou deixar um card aqui em cima, pra vocês clicarem que tem a pastina geral pesada no banheiro, tá bom? Porque hoje o foco é o amaro, né? Então deixa eu virar aqui a cama pra vocês verem como é que ficou aqui tudo limpinho, arrumadinho. Então eu tô aqui na porta, né, olha, lavei aqui o chão, botei o tapetinho, troquei a cortina do box, lavei tudo direitinho. Pra vocês terem um ângulo aqui a porta, né, tem uma lâmpada ali. Essa lâmpada é o contrário, acho que tá ali, né? E o armário ficou assim, gente. Gente, que incrível. Colocou o móvel aqui, parece que reformou o banheiro, tá? Outro banheiro, outra cara. Então, pessoal, vou finalizar aqui no meu banheiro novo. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ficar esteve aqui comigo e ficado felizes tudo comigo, gente. Eu tô muito feliz. Eu tô com um banheiro novo, eu tô assim... Ai, não sei nem dizer o que eu tô sentindo, eu só sei que eu tô muito feliz. Olha só, que lindo. Vou ficar admirando esse banheiro o tempo todo agora. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, tá bom? Pro YouTube entender que vocês estão gostando dos meus vídeos e querem ver mais vídeos, tá bom? E vocês que estão passando aí, que não é inscrito, que estão assistindo os vídeos, se inscreve aí pra ficar por dentro aqui tudo que acontece na casinha, tá bom? E você que já é inscrito, obrigado pela companhia, tá? E continue aí comigo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.